É o Mano Ferrer, ex-prefeito de Teresina, senador é o Mano Ferrer, está conosco ao vivo e fala a respeito também desse momento, desse dia. Ex-prefeito, senador da República, é o Mano Ferrer, boa noite para o senhor. Como é que foi que o senhor recebeu essa notícia, essa informação e o que Teresina e o Piauí perdem com o desaparecimento precoce de Firmino Filho? Pô, Joelson e Cláudio, queria cumprimentar os dois, com uma grande tristeza, grande emoção, estava participando de uma reunião remota do Senado, quando ainda estou participando, e fiquei chocado, surpreso, enfim, com uma tristeza. Aliás, todos nós estamos de luxo, quer dizer, todos teresinenses, a cidade de Teresina, o Piauí, enfim, perdemos um grande homem público, um grande ser humano, um grande filho, grande pai, grande amigo, grande esposo, enfim, e um grande político, um grande homem público, professor do mais alto nível da Universidade Federal do Piauí, auditor do Tribunal de Contas da União, de onde trajo o acontecimento. E, enfim, um grande político, a síntese de um novo modelo de gestão ao longo dos quatro mandatos dele, voltado para as pessoas mais simples, os pobres, aquelas pessoas que precisavam realmente da ação do poder público. Foi, então, com uma grande perda, inesperada, exatamente, para deixar uma lacuna, assim, difícil de ser preenchido, na nossa cidade de Teresina, que ele tanto amava. Está aí, moço. Está aí, mesmo? Enfim, é uma perda, só temos é que chorar, viu? Chorar. Há 57 anos, 57 anos, muita coisa ainda, ele ia fazer pelo nosso Estado, pela nossa Teresina, pela região Nordeste, pelo Brasil. Infelizmente, ele não teve a oportunidade de chegar a Brasília e chegaria inexoravelmente. Então, meu querido Joel, acho que a Cláudia está com você, é a saudade que fica, né? A perda irreparável, é difícil. Queria, nessa oportunidade, levar meus sentimentos, a Lucie e aos filhos, né? Quer dizer, a Bárbara, a Cristina, o Bruno e a saudade de todos nós, é o que fica, né? Lídia Brito. Boa noite, senador Elmano Ferre. Senador, o senhor que acompanhou aí de perto essa história política de Firmino Filho aqui em Teresina, o que o senhor acha que foi esse principal legado que foi deixado aqui por ele para o Piauí, não só para a Teresina, mas para todo o Piauí? Primeiro, o exemplo e a competência de um gestor público e de um homem público. A integridade, sempre o compromisso, como eu disse há poucos instantes, o Joel, as pessoas mais simples, mais pobres, se precisavam de uma assistência na área da saúde, na educação, que é o grande legado que ele deixou, um exemplo para o Brasil, as capitais do Brasil, um grande economista que trabalhava em cima de estatísticas de dados, um conhecedor profundo, um grande planejador, tanto é que tem mestrado nos Estados Unidos, professor competente da nossa Universidade Federal na área da economia, não é? e um excelente profissional na área que ele abraçou também, que foi o Tribunal de Contas da União. Enfim, eu fico um exemplo, quer dizer, foram quatro mandatos de prefeito em que ele deixa um grande legado, um grande legado, programas importantes. Tive a felicidade de sucedê-lo, encontrei uma prefeitura, quer dizer, bem arrumada dentro de programas e projetos, quer dizer, voltados para a cidade. Ou seja, um grande gestor público. Eu entendi, inclusive, quando foi visto no ciclo, a coligação, uma aliança com o modelo de gestão plantado por ele, Firmino, herdou do nosso, quer dizer, uma herança administrativa, do Olo Ferraz, o professor de saudosa memória, foi o discípulo, como foi o Silvio. E nós outros procuramos também trabalhar dentro do princípio de cuidar da cidade de Terezinha, sobretudo das pessoas que mais precisam, né? Quer dizer, ele deixou um exemplo, um exemplo de homem público, de gestor íntegro. Lamentavelmente, Deus nos levou, quer dizer, Deus nos leva a um homem público desse com 57 anos. Quer dizer, muito jovem, tinha muito a fazer pela nossa cidade, onde fez demais, muito, e que o Estado do Piauí, que ele era uma esperança que o nosso faz, como muitos outros grandes líderes que nós temos aqui. Foi uma grande perda, viu, Lídia, todos nós estamos de luto, foi uma coisa, uma surpresa, uma coisa que nos pegou a todos, a todo mais, a cidadão mais simples de Terezinha, a pessoa que está no nível mais elevado da pirâmide social que nós temos. Então, deixa eu ficar o exemplo e a eterna saudade de um grande homem público. Agradecer ao senador Elmano Ferrer, também foi prefeito de Terezinha, como lembrou. Fiz parte de um grupo político que chegou à prefeitura, o mesmo grupo de Firmino Filho, inclusive, quando chegou, fazia parte, era vice-prefeito de Silvio Mendes. Então, prefeito Silvio Mendes, exatamente, que sucedeu ao prefeito Firmino Filho em 2004, né? E aí disputaram a eleição, né, Lídia? Depois, Firmino Filho disputa com Elmano Ferrer e Elmano Ferrer no cargo perde as eleições para Firmino Filho. Depois passaram aí para lá dos opostos, Joelson, e a gente acompanhou depois uma reaproximação dos dois, né? Uma reaproximação política de Firmino Filho e do senador Elmano Ferrer, né? E havia aí essa expectativa que essa reaproximação pudesse dar frutos em 2022 com esse grupo de oposição aqui no Estado se articulando para apresentar uma chapa. Porque uma característica dele é que não tomava as coisas para o lado pessoal. Às vezes ele era incisivo nos discursos e estava em campos opostos, adversário, mas nos momentos necessários ele se aproximava. A gente lembra, no ano passado, bem recente, no início da pandemia, ele, um gestor do PSDB, governador Wellington Dias, do PT, e a gente destacou isso várias vezes, como os dois se aproximaram para enfrentar juntos a pandemia da Covid-19. E outros ex-adversários que ele tinha tido no passado, depois se reaproximou sem dificuldade nenhuma, como foi com o atual senador Elmano Ferrer, como foi com vários integrantes do PT, era amigo do secretário e deputado Fábio Novo também, do Partido dos Trabalhadores. De Assis Carvalho, tinha um respeito muito grande pela deputada também falecida, Francisca Trindade. Então, nunca houve, para o prefeito Firmino Filho, inimigo por conta de política. Ele tinha adversários políticos que ele sabia o momento de bater durante a campanha política, porque isso faz parte do jogo político, mas como gestor ele sabia separar as coisas e tratava todos com cordialidade. Por isso mesmo, sempre foi respeitado, mesmo pelos políticos de oposição, que hoje se manifestam nessa tarde-noite de terça-feira, 6 de abril de 2021, que vai entrar para a história como um dia triste, marcado por essa tragédia que se abateu hoje, não é, Joelson? Não, não é, Joelson?